Aqui na Escola Bela Vista, a criançada coloca literalmente a mão na massa aprendendo desde cedo a importância da alimentação saudável, de mexer com a terra e nós da SATV viemos acompanhar esse trabalho bem legal desenvolvido na educação ambiental aqui da escola. Como é que surgiu a ideia de fazer essa horta aqui na escola? Bom, como nesse ano começou de novo a educação ambiental, então nós tivemos a ideia de fazer alguma coisa diferente, principalmente trabalho fora, saber plantar, saber cuidar de uma horta, então isso envolveu todas as turmas e foi uma atividade que eles gostaram muito, principalmente o fato de mexer no solo. Assim, primeiro os pais mandaram algumas hortaliças, eles mandaram sementes, então foi plantado pepino, alface, repolho, couve, rúcula, rabanete, beteraba, de tudo um pouco, então conforme foi vindo as mudinhas sementes, a gente foi plantando e daí depois a gente começou a replantar novamente. E a questão também do que é plantado aqui é servido na merenda, como é que os alunos recebem isso? É que assim, a gente fez depois que começou a crescer, a gente fez a prova, né, nós viemos aqui com as turmas, eles provaram para saber o que é cada uma das hortaliças e a gente comentou, ah, hoje tem alface da horta, hoje tem o repolho da horta, então assim, eles começaram a comer mais pelo fato de saber que eles plantaram e eles cuidaram, então isso incentiva. Conversar com o Francisco e com o Pedro aqui da Escola Bela Vista para saber do Francisco como é que é participar dessas aulas aqui na natureza, fazer horta, tu acha legal, tu gosta? Eu gosto bastante para a gente ficar colhendo aqui, daí a gente leva lá nas meiras e daí elas fazem as coisas. Tu gosta de salada? Não gosto muito, como às vezes é quando. E o Pedro? Pedro, ó, tá com aqui a bacia cheia de alface, fala pra mim, tu gosta de alface? Tem que comer, né, porque alface é saudável, né, daí tem que comer um pouco. E como é que é participar da aula aqui fora da sala, colher, plantar, vocês ajudaram a fazer a horta desde o comecinho? Sim, lá em março, por aí, a prof falou, vamos criar uma horta, daí todo mundo tinha que trazer um pouco de planta, essas coisas. Daí todo, do quinto até o primeiro ano, começou a ajudar aqui, daí a gente fez essa horta aqui bem bonita. Conversar também com a diretora aqui da Escola Bela Vista, Giri, o projeto de horta lá atrás, também a questão da colheita dos pepinos, aproveitando as hortaliças da época para incluir na alimentação escolar. Bom dia a todos. Sim, é uma parte mais importante que a gente vê que o aluno gosta. É eles que plantam, é eles que colhem. Então, assim, claro, com a professora, ajuda com a professora Thaís, que é da educação ambiental, que é um componente da nossa grade curricular, do integral este ano, né, a gente tem, assim, 19 componentes que agora vão valendo nota no boletim. Então, não existe mais aquele integral de tarde e de manhã aula. É o dia todo, e é o dia todo que eles têm o integral. Então, a gente tem integral do primeiro ao quinto ano, do primeiro ao quinto ano, então, dá em torno de 120 crianças que permanecem das 7h30 às 17h com nós, com almoço e soninho no meio-dia. E a gente também trabalha do maternal até o nono ano aqui, em torno de 280 alunos, em torno de 35 funcionários, entre professores, estagiárias, merendeiras e faxineiras aqui na escola. E aqui atrás de nós, temos agora, então, também, que eles fazem a plantação de flores. Eles agora estão fazendo uma bem bonita, vão levar de presente para os seus pais, mas também a gente já comercializou essas flores para a gente arrecadar um dinheirinho para essa educação ambiental que tem um projeto. Mas, então, é importante e é gratificante a alegria dos nossos alunos. Dira, a importância de envolver os alunos, eles saírem do ambiente de dentro da sala e virem para mexer na terra, que também faz toda a diferença no desenvolvimento deles. Ah, com certeza. Vocês pensam bem, uma criança ficar 8 a 9 horas dentro de uma sala de aula é muito difícil. Então, eles veem, eles participam, eles se sujam, eles pegam a terra, eles plantam. Eles que fazem as coisas, não é os professores. Isso é muito bom para eles, sim, para o desenvolvimento e até para a aprendizagem deles.